O acidente foi grave e aconteceu na tarde de quinta-feira. José Cazelotto, que foi juiz de paz, voltava para o Moarama, depois de passar parte do dia em seu sítio na região de Perobal. Quando teria se perdido na via, saindo para a parte esquerda de sua mão de direção, colidiu contra esta placa de sinalização, um arbusto, e depois contra o rodado traseiro deste caminhão. Ele sofreu ferimentos e foi atendido por uma enfermeira que passava no local, e depois imobilizado por integrantes do Corpo de Bombeiros e SAMU, e levado para o hospital de plantão. Infelizmente, mais uma colisão na 323, a vítima não estava presa nas ferragens, ela apenas não conseguia sair por ter sofrido alguns ferimentos. Chegando no local, o SAMU já se encontrava com o médico e os enfermeiros, o bombeiro fez a ajuda de fazer a retirada do mesmo, para pôr na maca. A vítima sofreu algumas escoriações no rosto e também bateu o peito no volante. E foi retirada a vítima e conduzido ao hospital pelo SAMU. José Aparecido Cazeloto é um advogado muito conhecido pela classe política da região noroeste do Paraná, pois atuou mais de 33 anos na Associação dos Municípios da região de Entre Rios, e participou da fundação do Consórcio Intermunicipal de Saúde e da criação do SAMU Noroeste. O estado de saúde dele, no momento da avaliação feita pelos socorristas, era estável e inspirava cuidados médicos. Ele conversava, mas estava desorientado. Ele estava consciente, mas desorientado. Não estava falando muita coisa com coisa, estava desorientado. Acredita aí que um trauma de crânio, alguma coisa nesse sentido assim, ou até mesmo a cinemática do acidente aí? Muitas vezes a cinemática mesmo, apavorada a pessoa, já é um senhor e a pessoa fica apavorada, muitas vezes perde até a consciência. Agora, feito o levantamento, a retirada da bateria do local, para evitar qualquer tipo de incêndio, é isso? Isso, foi desligada a bateria, porque geralmente vaza combustível e corre o risco de incêndio, né? Agora, neste caso, sargento, alguma informação sobre o acidente em si, como foi? É, segundo o motorista do caminhão, ele ia sentido Guaira e a caminhonete sentido Almoarama, ele se perdeu na estrada e vindo bater no rodado traseiro do caminhão. Segundo o pessoal que estava aqui na beira da rodovia, disse que o senhor já vinha de cima aqui já, passando mal, né? Diz que até você viu aqui, estava te mostrando do rastro que ficou aqui, né? No canteiro, né? Que passou por cima do arbusto aqui, ó. E passou em cima do pontinho de circular lá na frente e tal. E aí pegou na lateral com o caminhão aqui. Aí só foi tentar controlar o caminhão, porque o trânsito estava andando também, né? E daí eu corri para trás para ver se tinha alguém e não vi ninguém. Eu vi depois lá perto que ele estava caído lá dentro, né? Eu até achei que fosse algum carro de estacionamento que desceu sozinho, né? E daí depois que a gente viu o senhor lá dentro, a gente foi ver o que podia fazer, né? O pessoal já ligou para o SAMU aí para estar chegando, dar uma força para a gente aí. O carro bateu num rodado, Silvio, ali? É, ele bateu na tração, né? Você pode ver ali que pegou um pouquinho a lateral do tanque aqui e a frente do carro dele entrou debaixo da tração. E o caminhão quase virou, entendeu? Você estava vindo de um arel? É, porque a gente está fazendo essa obra aqui, essa saída para a Chambré, então a gente está pegando terra aqui na nossa estradinha que sai para Mariluz. Então os caminhões nossos estão indo e vindo aqui a todo momento, né? Então, é... E ele estava vindo de Guaíra, sentido ao Marão? É, ele estava vindo, sentido, sentido de entrar para a cidade, né? O motorista do caminhão estava sozinho e não sofreu ferimentos, apenas o susto. Ele informou que o caminhão pertence a uma empresa e ele é apenas um funcionário. Quem se machucou aí do caminhão? Não, é só eu, graças a Deus. E o senhor ali, né, eu não sei se ele estava com sangramento no nariz, não sei se é do airbag ou se é alguma coisa já que ele estava, que na hora ali a gente estava preocupado se ele estava respirando ou não, né? Mas você não se machucou? Não, é, graças a Deus, não. Até a enfermeira vinha passando na hora, se ofereceu aqui para dar socorro, primeiro de tudo ali, para ajudar. Tchau, tchau.